Sempre que o mundo corre perigo, surgem heróis para salvar a humanidade. A natureza está em perigo, e Morena e Pedro receberão poderes e uma nobre missão, proteger a natureza. Pronto, diagonal! Atenção, Megapultos! Hoje, vocês têm uma nova missão. Megapultos, transformar! Mega Nicano, teletransporte! Mega Leão, velocidade! Pronto! Na cidade de vocês, tem plantas precisando de cuidados e atenção. Elas correm perigo. Procure, ache e curte delas. Já tem uma ideia onde chega? Vamos, Pedro! Morena, eu vou na frente com o meu poder de velocidade e eu te mando um sinal. Ok! Vou mandar um sinal para a minha irmã. Algumas folhinhas... E pronto! Recebi o sinal do meu irmão! Eu vou com o meu poder de teletransporting! Morena, foi por aqui que eu vi Agora fica de olho bem atento Tá bom, Pedro Pode fechar comigo Achei! E agora, Morena, como vamos cuidar dela? Já sei! Vamos falar com uma especialista em plantas no horto Pedro, me dá a mão que é mais rápido com o meu teletransporte Opa, caí no lugar errado Oh, não! Preciso me concentrar mais Teletransporte! Pronto! Chegamos! É aqui! Oh, yeah! Oi, tia! Você entende de plantinhas? Entendo sim! Yeah! Então você pode ajudar a gente? Posso! Qual é a sua dúvida? Tia, qual é o nome dessa planta? É uma bromélia Ela precisa de ajuda Então vamos ajudar ela Yeah! Quantas vezes precisa regar? Então a rega da bromélia é pelo miolo, é aqui dentro e enquanto tiver água você não precisa regar Só quando acabar a água, ela puxar toda a água que você rega novamente, porque senão apodrece a raizinha dela Oh! Ela pode ficar no sol ou ela pode ficar melhor na sombra? Oh! Essa é uma bromélia de sol, toda bromélia que tem espinhos ela é de sol e as bromélias mais lisas elas são de sombra Oh! O que mais precisamos fazer para que ela sobreviva e fique bem? Oh! Então, para ela ficar sempre saudável, o ideal é plantar com o substrato certo, com os cascalhos, com a terra de orquídea mesmo E deixar ela sempre com a água e colocar no ambiente correto, que no caso essa aqui ela é de sol Oh! Obrigado tia! Você nos ajudou muito! Oh! Agora vamos Morena, vamos procurar um lugar especial para ela Teletransporte! Chega! Agora vamos cuidar da nossa bromélia Oh! 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 Dêja em casa Ok! tchau beijos locais vou mostrar toda a galera do Ouro Verde vídeo novo toda segunda quarta e sexta sete e meia da noite